Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Como vocês viram ontem, minha mãe está aqui, ela vai participar de vários vídeos, acho que a maioria nesse mês ela vai participar dos vídeos comigo, porque, uma porque ela é minha, como eu posso falar, eu ia falar minha fã, não é ao contrário, tipo, eu sou super fã dela, então eu aprendi a maioria das coisas com ela, então acho que é relevante ela estar nos meus vídeos comigo. Hoje a gente veio fazer a tag de cabelos, muita gente tinha perguntado o que eu tenho feito no cabelo, que meu cabelo está brilhante, realmente eu estou sentindo uma mudança mesmo, e eu vou falar algumas coisas que eu fiz, mas para ampliar mais o vídeo, para ficar mais completo, eu encontrei essa tag cabelo que várias meninas fizeram, a Nina Secrets, a Mariana, todo o pessoal do YouTube está fazendo essa tag, então achei legal a gente fazer também. E eu achei legal porque a gente tem o cabelo totalmente diferente, então, né, ela é loira, morena, a textura do cabelo é diferente, então vocês vão aprender mais sobre a gente. Então, primeira pergunta, qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? O meu é mais misto, é um pouco mais oleoso em cima e nas pontas é mais seco. Mas você consegue ficar um dia sem lavar, né? Ah, sim, consigo, consigo, eu fico até três dias, dá para ficar tranquilo. É, acho que é normal, mas ele não é oleoso assim, que de um dia para o outro você tem que lavar, né? Não, não. É, que o meu é igual assim também, ele fica oleoso na raiz e as pontas secas, mas acho que o nosso cabelo é mais normal, porque tem gente que tem que lavar todo dia. É, oleoso realmente não dá para ficar um dia sem, né? Então, vamos colocar normal. Normal a seco, né? Normal a seco. Pergunta 2, defina basicamente como é o seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, formado, volumoso, pesado, ralinho, etc. O meu cabelo, ele é mais grosso, ele é encorpado, ele é encaracolado, isso daqui tem outras coisas, né? E na verdade, a cor original do meu cabelo é castanho escuro. Castanho escuro, bem mais escuro. Assim, da cor da Flávia. O meu cabelo é bem ondulado e ele é armado. Eu tenho bastante cabelo, ele não é nem grosso, nem fino, né? O seu cabelo também é encorpado, você gostaria, acho que fosse mais grosso, mas ele é mais encorpado. É, só que ele é ondulado e ele arma, ele não tem muita forma, assim. Acho que também depois de tanto tempo fazendo tanta coisa, né? Mas desde pequena ele tinha um volume. Eu lembro que minha mãe fazia toca antigamente, acho que tem gente que nem vai saber o que é isso, que é enrolar o cabelo, assim, com o grampo, todo enrolado, assim, parecendo um turbante, aí eu dormia à noite, acordava o cabelo liso, eu adorava quando ela fazia isso pra ir pra escola. Qual a cor natural do seu cabelo? É, eu já disse, né? Ele é castanho escuro. E o meu também, meu... aqui metade do meu cabelo tá natural já, então castanho escuro a castanho, né? Assim, se eu fico no sol ele dá uma mini clareada, umas mexinhas. Amarelo um pouquinho, né? É. Pergunta quatro, você tem algum tipo de química nos seus cabelos? Tenho. Muitas, muitas. Então, meu cabelo é... na verdade, como a cor é escura, então eu faço tintura num tom de louro escuro, eu faço luzes e também tem progressiva, porque realmente ele não é assim. Agora, eu... metade do meu cabelo tem, eu também já fiz progressiva, acho que faz um ano e meio, né, mamãe, que eu fiz? Foi uma das vezes que eu fui pro Brasil. Como hoje vocês já sabem, que assistem meus vídeos faz tempo, eu tinha bastante luzes, então, sei lá, daqui pra baixo ainda tem luzes, eu acredito, porque até tá um pouco desbotada assim nas pontas, mas faz um tempão, desde quando eu comecei a pensar, fazer o tratamento pra engravidar, tudo, eu quis deixar o mais natural possível. O que você mais gosta nos seus cabelos? Então, na verdade, agora, atual, né? Então, eu acho que ele assim, ele não é liso e nem crespo, assim, por exemplo, eu posso, eu gosto que ele fique mais liso em cima e as pontas onduladas, então, ele obedece, ele fica liso se eu fizer alguma coisa nas pontas, então, ele é um cabelo domável, meu cabelo, eu acho que ele funciona bem, assim, da forma que eu quero, eu consigo deixar ele legal. É verdade. O meu também. Quando a gente viu as perguntas, a gente pensou na mesma resposta. Eu acho que o nosso tipo de cabelo é muito fácil de fazer o que a gente quiser, então, se quiser deixar liso, fica, assim, quando a gente faz o babyliss, ele segura legal por até um, dois dias, então, muito fácil. Pelo menos tem que ter uma vantagem, né? Depois de transformar o todo, né? Seis, se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Bom, na verdade, eu queria me acordar com ele liso, o tempo todo, né? Eu também. Liso, liso. É muito mais fácil. Se ele tá liso, ele tá bonito, aí você pode enrolar, se você quiser. Mas pra deixar ele liso, é um trabalho. Dá trabalho. Eu gostaria que ele fosse liso. E de cor? Você gostaria que ele mantivesse a cor? Ou você gosta de experimentar? Não, eu gosto de experimentar e mudar. E mudar? Poderia ser castanho, não teria problema, mas liso. Eu também gostaria de acordar. Igual quando se faz a progressiva, que é um problema, assim, isso a gente já viu várias reportagens, a gente lê sobre o assunto, a gente tem que tomar cuidado com as progressivas, então, a gente não tá falando assim, é, vai, faz a progressiva, toma cuidado, façam suas pesquisas. Mas, quem já fez progressiva sabe a maravilha que é a hora que você sai, principalmente no primeiro mês, assim, que você lava o seu cabelo e sai, parece que você acordou linda. Então, eu queria essa sensação, assim, como mágica, pudesse fazer alguma coisa, deixar o cabelo liso e sem precisar ficar escovando e arrumando, sei lá, por meia hora, uma hora às vezes. É, e a progressiva hoje tá bem, se você vai num salão de confiança, né, profissionais bem competentes, é totalmente segura, a taxa de formal é baixíssima, mas eles acabam usando mais, muitos tratamentos mesmo pra cuidar do cabelo, ao invés de usar simplesmente formal pra alisar. Essa que eu faço, realmente, é mínimo, mínimo, é mais pra domar mais o cabelo, ficar mais fácil de fazer escova, essas coisas, né. Essa que a gente vai, eu acho que ela dura bastante, porque quando eu fiz, eu achei que durou mais de um ano. Sei lá, meu cabelo tá bom ainda. É, mas o seu cabelo é mais liso, o seu cabelo é bom. É, é mais ondulado, né, mas... Mas é pouco, é, né, tem uns... o meu já encaracolado, o seu é ondulado. É verdade, mais fácil de alisar, né. Sete, está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar, etc? Então, no momento, não. Eu gosto de cabelo mais comprido, mas eu fiz uma química, outra vez, num profissional. Ele era bom, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu quis também um tom muito claro, as luzes, eu vivo perseguindo esse tom mais clarinho, assim. E o cabelo, tem cabelo que não chega no tom, não adianta, não adianta. E acho que ele me escutou um pouco mais, então, as minhas pontas ficaram muito destruídas. Então, eu precisei cortar uma quantidade considerável. Então, eu queria que o meu cabelo estivesse um pouco mais comprido, mas... Você colocaria mega hair, por exemplo, estruturada? Eu tenho vontade. A Fernanda, minha outra filha, ela coloca. Eu tenho vontade. Eu cheguei até comprado outra vez o cabelo aqui, quando eu vim na outra viagem. Mas não tive oportunidade de fazer, mas eu tenho vontade. Ele tá lá, quem sabe, um dia. Às vezes eu tenho vontade de fazer a californiana, porque agora que tá um pouco desbotada embaixo, eu acho que se eu fizesse bem feito, assim, num salão, eu acho que ia ficar bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu tô lutando tanto pra deixar ele crescer. Faz muito tempo que eu tô tentando deixar ele crescer. Muito tempo que eu tô tentando tirar, assim, essas pontinhas que quebra, quebra, quebra. Porque luzes não tem jeito. Por mais que você usa produtos bons, você vai ter que cortar, porque ele acaba estragando as pontinhas. Então, eu queria, mas a vontade de deixar o cabelo bonito é muito maior. Então, eu tô me segurando. Assim, bonito, assim, natural e bem, bem saudável. Perfeito. 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos, ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? É, eu acredito que tenha pessoas que têm cabelos lindos. Eu também. A Bianca mesmo, a nossa, a prima dela. O cabelo dela é liso, é inteirinho, os fios. E ela não, né? Faz muita coisa. Não faz muita coisa. Mas pra ter um cabelo bonito mesmo, se não tiver tratamento, não adianta. A gente tem que tá mantendo a cor, hidratando, fazendo. A minha cabeleireira não adianta. Se você não fizer hidratação, o cabelo não resiste. E ainda mais a gente que tem, eu, né, que tem muita química, então tem que fazer hidratação. Eu acho que precisa de tratamento. Não é tão fácil ter cabelo bonito só por pessoas raras. Eu ia falar isso. Quem tem cabelo bom, eu acho que, né, já nasce assim, eu acho que é possível ter um cabelo bonito. Só que você não tem que pôr nenhuma química, nada, zero. Não é por progressiva, nenhum tipo de tinta, absolutamente nada. Cabelo virgem que eles falam, né? É, totalmente virgem e você já tem que ter aquele cabelo liso, brilhante, cheio e tal. Então existe, né, aquelas pessoas que nascem, não sei, passam na fila do cabelo 10 mil vezes. Mas também, mas acho que mesmo natural, no mínimo uma hidratação, né, uma coisa, um reparador de pontas pra dar um brilho. Acho que, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, vai piorando. Existe. Ai, nem aqui. Não é só o cabelo, tudo piora. É tudo, tudo, tudo. Mas não é assim, acho que quando a gente é mais novo, eu sinto a diferença no meu cabelo. Tem mais brilho, não sei, acho que tudo vai perdendo as, sei lá, vitaminas, não sei. Nove. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de um profissional qualificado? Eu prefiro deixar nas mãos de um profissional qualificado. Mas nem sempre, né, a despesa é muito grande. Se você for manter o cabelo, ainda mais assim com hidratação, fica bem caro, bem caro. Eu faço luzes duas vezes por ano e progressiva também, duas vezes por ano. E onde eu faço, ela é muito boa, mas é muito caro. Então, não dá pra ficar constante nas mãos dos profissionais. A gente tem que fazer alguma coisa em casa, né? É verdade. Não, é a mesma coisa. É tão gostoso alguém cuidar de você também, né? Não só o fato de eles saberem o que eles estão fazendo. Eles têm experiência, eles fazem isso dia e noite. Essa é a vida deles, né? Então, a gente sai de lá parecendo artista, né? A gente sai, sou outra pessoa. Queria, né, se a gente pudesse toda semana, ia ser perfeita. Mas, o que a minha mãe falou, tem as despesas. Então, a gente... E ainda bem, né, que existem os produtos específicos. Produtos que a gente pode achar na nossa farmácia, no dia a dia, que dá pra comparar um pouco com os produtos profissionais. Então, de gosto profissional. Mas, na realidade, a gente arruma alguma coisa em casa. 10. Já teve alguma decepção? Ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? Conte. Não tive, não. A primeira vez que... Você nunca teve uma decepção? Não. Nem quando torraram o seu cabelo? Não, não. Dessa vez... Sei lá, aconteceu, né? Mas, eu não fiquei... Eu não sonho com você. Tá vendo? Você até chora. Tá vendo onde vem a minha... O pessoal fala que eu sou positiva, tá vendo? Tô raro o cabelo dela. Nem tá me lembrando do assunto. Eu sou positiva, mas... Eu tenho um problema com o meu cabelo. Mas eu não falo que eu tô profissional. Eu fico lá. Obrigada. Mas quantas vezes você já chorou? Chegou em casa, jorou? Eu saio de lá. Exatamente. Sai de lá. Ai, não acredito. Nossa. Várias, várias. Lembra a pergunta agora. Já tem alguma... Então, não. Não. Foi... Eu achei ruim. Mas não de ficar assim... Ah, né? E logo na primeira vez, quando eu fui mudar a cor do castanho, eu fiquei assustada no primeiro momento. Aí me deu um pânico. Do castanho pro loiro? Do castanho pro loiro. Então, ele teve que... Teve que tirar toda a cor. É uma decapagem. Decapagem? Ah, agora eu não sei. Mas tirou... E meu cabelo ficou totalmente vermelho. Eu tava esperando ficar pronta de luzes... Né? Cabelo loiro. Eu fiquei vermelha. Ah, eu fiquei assustada. Foi a única vez que eu assustei. Mas aí, ele... Calma. É assim mesmo. Não sei se era. Mas calma. Foi, foi. Eu fiquei... Acho que... Das oito da manhã às dez da noite no salão. Nossa. Meu couro ficou todo machucado. Imagina. Mas eu saí loira. Consegui o resultado que ela queria. Ah, por isso você não se decepcionou. Você saiu de lá. E saiu com o resultado. Eu só assustei durante o processo. Assustei muito. Eu acho que foi assim... Eu acho que o problema da nossa vida é a expectativa. Se você tem uma expectativa muito grande ou muito alta, ou você tem aquela coisa ali na sua cabeça, aquela visão. E quando não acontece, normalmente a gente fica frustrado. Então, era isso que eu tinha, assim. Várias vezes quando eu quis fazer luzes, principalmente quando você vai ficar loira, você tem... Você olha aquela revista, você vê o rosto da pessoa. Você quer ficar igual àquela pessoa. Aí, óbvio, óbvio, você não é aquela pessoa. O seu cabelo não é igual. Aí ficou um pouco diferente. Aí, teve vezes que ficava um pouco alaranjado, ou então ficou loiro demais. Então, aí eu ficava muito emotiva. Mas o bom de pintura é que nada que outra tinta em cima não resolva, né? Então, mas corte, acho que a gente nunca foi radical. A gente nunca... A gente não é corajosa o suficiente pra mudar em corte. E também não é o nosso estilo, então... 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixe seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Eu tenho usado os produtos que... Quando eu venho pra cá, porque os produtos importados, né? É o bad head, né? A gente até... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. É, eu tenho usado desse que eu tenho comprado aqui. É um produto muito bom, ainda mais pra cabelos com luzes, né? Então, você tem que ter mesmo, realmente, um tratamento mais intensivo. E esse tem me ajudado bastante, tem deixado meu cabelo macio. E eu não tenho... Eu não consigo mais ficar sem ele. Não tenho usado esse direto. Então, agora já tem que repor o estoque. Já vou repor o estoque, com certeza. Pra mim, um produto que eu não vivo sem é reparador de pontas. Parece que tá faltando alguma coisa. Eu não consigo secar ele. Ou então, depois que eu seco, se eu não tenho reparador de pontas, eu fico aflita. Meu reparador favorito dos últimos tempos é esse aqui da She. É... Chama Silk Infusion. Quem me indicou foi a Priscila do Passando Blush. Quando ela veio me visitar aqui, a gente tava nas lojas, e ela falou, nossa, Flavinha, isso aqui é demais. É incrível. É enorme. Normalmente, reparador de pontas é um potinho pequeno, né? 177 ml é grande, dura muito. É um dos... É um pouco caro, mas dura meses. Sei lá, seis meses, sete meses, porque você só usa um pouquinho mesmo. O perfume dele é maravilhoso. Você já... Você usa esse daqui? Então, a Fernanda levou desse daqui. Ela tá encantada. Eu tenho usado também. É muito, muito bom. É um perfume... Na verdade, parece um perfume masculino, né? Um perfume masculino, mas... Incrível. Então, reparador, eu não vivo sem. 12. Cabelo inspirador. Cite uma ou mais famosas que você se identifique em relação aos cabelos. É, identificada, mas eu queria. Meu cabelo nem chega aos pés dela, mas eu gostaria de ter o cabelo... O cabelo. Cabelo. O cabelo da Gisele Bint. É o meu sonho. Com aquele cabelo... Eu queria ter o cabelo, o corpo, a cara. Eu queria tudo, né? É, você pode ter tudo. Se eu tivesse o cabelo, tá bom. O cabelo que eu adoraria ter... Se bem que deve ser um pouco difícil de modelar, mas... Eu acho o cabelo da Cleo Pires maravilhoso. Cabelo pesado. Eu gosto de cabelo grosso. Liso. Sabe aquele cabelo... Ela vira assim... Ai... O cabelo dela é maravilhoso. Deve ser difícil, assim... Quem tem muito cabelo também, às vezes, é difícil. Mas é tão bonito. Parece que é brilhante. Ela é uma das pessoas que parece que é aquela pessoa que não precisa de muitos cuidados. Que é natural, brilhante, liso e pesado naturalmente. Então, o cabelo da Cleo Pires seria o meu sonho. Agora, por último, não tenho as perguntas aqui, mas só pra falar pra vocês que todo mundo tem me perguntado o que eu tenho feito no cabelo. Por que que tá mais brilhante. Foi engraçado porque aconteceu um acidente, assim... Que me ajudou a melhorar meu cabelo. O meu secador, ele estava esquentando demais. Eu não sei porquê. Eu tenho um problema. Eu quero ser... Eu tomo... Eu tomo meu tempo pra fazer as coisas, né? Eu gosto de fazer as coisas devagar. Mas tem coisa que eu quero terminar rápido. Então, pra secar o cabelo, eu colocava sempre no mais quente. Pra acabar rápido. Eu quero secar rápido. Que eu não aguento ficar lá fazendo escova no cabelo. Então, sempre colocava no mais quente. Na velocidade maior. E isso acaba com o cabelo, né? Detona as pontinhas. Sempre eu tenho pontas duplas. Sempre, sempre, sempre. Então, sempre tem que estar cortando. E o meu secador começou a parar de funcionar no modo mais quente. Aí eu comecei a usar um pouquinho mais frio e ele funcionou normal. E eu percebi que deu mais brilho no meu cabelo e ele não está estragando as pontinhas. Eu não acredito. É um simples... É só um. Uma velocidade abaixo. Uma velocidade abaixo. Às vezes... Porque eu pensava... Ah, às vezes tem que usar no médio. E quando você usa o secador não tão quente, ele demora mais pra alisar. É mais difícil pra alisar. Então, agora eu estou usando só uma velocidade abaixo pra ficar um pouquinho mais frio. E, nossa, eu estou sentindo uma super diferença. E tem áreas, assim, no cabelo que eu não consigo deixar muito, muito liso. Aí depois que eu seco, eu venho com a prancha rapidinho. Só que a prancha, ainda assim, eu estou usando no máximo. Mas, como o meu cabelo já está liso por causa da escova, eu não preciso ficar passando a prancha o tempo todo. Eu passo uma vez só e deu. Eu não fico passando várias vezes na mesma mecha de cabelo. Então, sinceramente, eu achei que isso fez toda a diferença no brilho. Mas, realmente, olha... E olha como está comprido. Vocês que me acompanham estão percebendo como cresceu rápido. Não tem... Você cortou? Faz tempo que eu cortei. Faz muito tempo que eu cortei. Faz tempo assim, sei lá, uns três meses. Está linda as pontas. Realmente, acho que esse é um segredo, hein? Eu achei que... Vou aprender. Vou usar também, mais baixo. É, e mesmo porque se você vai usar o meu secador, ele vai estragar. Então, você vai ter que testar, querendo ou não. Então, sei lá, testem vocês. Coloquem um pouquinho mais frio o secador. E de shampoo que eu tenho usado, e minha mãe também está usando os mesmos. Mas tenho dois shampoos. Esse também foi a Priscila Paz que indicou quando ela estava aqui. E é engraçado, eu sempre tenho que mudar... Eu não, né? Todo mundo sempre tem que mudar de shampoo. Esse é um shampoo que eu tenho usado constantemente. Compro um atrás do outro e meu cabelo está igual. É barato aqui. Eu sei que tem muitas lojinhas que vendem aí pro Brasil que vende esse produto. Que é da Ossi. E esse é o Moist. Para hidratar mais. E esse daqui é o condicionador. Ele é um pote grandão, mas eles vendem também num pote normal, um tamanho menorzinho. E o outro... Agora esse daí está sendo um espetáculo mesmo. Esse aqui, minha irmã mostrou. Quem assistiu o vídeo de comprinhas da minha irmã viu? Então, ela levou pra casa. Minha mãe estava usando. Eu testei perfeito. Perfeito. E eu uso de vez em quando aqui. Ele está até cheio, porque eu uso mais o do roxinho. Mas de vez em quando eu uso esse aqui. Esse aqui dá um brilho... Brilho. É isso. Incrível. Assim, todo mundo que usa... As resenhas que a gente já viu online e tudo, o pessoal fala que é um brilho incrível. E olha o tamanho do pote. Esse aqui tem quase um litro, quase um litro cada um. Então dura o resto da vida. É verdade. Mas muito bom. Eu só não gosto do perfume dele. Eu acho que ele é um pouco forte. Ele tem um perfume forte. Mas qualquer negócio... O reparador dá um... Isso é verdade. Depois... Qualquer reparador, né? A maioria deles são cheirosos. É verdade. Então esse é o segredo que... Todo mundo está perguntando que meu cabelo está mais brilhante. Definitivamente o secador. Esse reparador também... Fantástico. Vale o investimento. Eu acho que eu paguei 21 dólares, se não me engano. Mas é grande, gente. Dura 6, 7 meses. E eu sou exagerada. Eu costumo colocar bastante. Então se você é econômica, vai durar... Isso aqui acho que pode até durar um ano para uma pessoa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha participação especial. Do nosso bate-papo. E se vocês tiverem algum pedido para o Papo Beleza, para a gente fazer juntas... Adoraria ler os comentários de vocês. A gente pode atender vários pedidos também. Então obrigada por participar mais uma vez. E a gente vê vocês amanhã. Tchau. Até amanhã. Beijo.